Bom dia, no céu de hoje uma novidade, nós temos a lua nova em touro. Sim, nós temos então o sol e a lua conjuntos no mesmo signo em touro. Nós começamos hoje uma lunação taurina, de forma que todos nós podemos viver uma temporada sobre os aspectos, as condições, as ideias, as perspectivas taurinas, acompanhado das emoções taurinas. Esse é um momento muito propício para iniciar algo, porque é a lua nova. Mas antes da gente falar sobre o que começar hoje, eu queria falar um pouco mais sobre o símbolo de touro. Touro no Egito Antigo, na Grécia Antiga ou na Roma Antiga tinha um lugar sagrado. Ele era o símbolo máximo da prosperidade, da prosperidade não só dos filhos, quanto das suas riquezas, da prosperidade material, da prosperidade do amor, tudo que multiplica, não é? Tanto é que nesses locais da Antiguidade era muito comum ter afrescos, esculturas ou pinturas de bois dentro dos templos, dos salões e mesmo dentro dos quartos. Havia imagens de touros fortes e viris para abençoar a união desses casais, para que eles tivessem muitos filhos e que fossem filhos saudáveis, porque uma família rica e cheia de filhos era capaz de se multiplicar e agregar cada vez mais recursos e riquezas para aquela família. Então, touro tem essa relação que não é de graça, ela vem por conta da natureza. Tudo na astrologia tem uma relação com a natureza. Touro é o segundo signo do ciclo primaveril, ele é o meio da primavera. Então, no meio da primavera, no hemisfério norte, significa o ápice da beleza das flores, do movimento da própria natureza, da luz, do calor, da prosperidade dos animais, os animais se acasalando e parindo, as florestas verdejantes. Então, é por isso que touro tem essa relação com a natureza próspera e se multiplicando. E ele se multiplica também nas nossas vidas. Pessoas com aspectos importantes em touro são pessoas prósperas, às vezes com muitos recursos. Não necessariamente recursos materiais, mas outros recursos, outras habilidades. E aí a gente começa hoje, justamente, na lua nova em touro. Isso significa que a gente pode se apropriar dessas capacidades de prosperidade, pensar em prosperidade, justamente agora. Na lua nova, o que a gente faz? A gente planta uma sementinha. A gente planta uma sementinha taurina. A gente pode plantar ideias, projetos. E a gente pode pensar em lidar com alguma coisa mais relativa ao campo do trabalho, porque touro é o trabalho, são os recursos. Então, a gente pensar em ideias criativas e projetos para a área do trabalho. Também pensar na família, porque a prosperidade familiar, seus recursos, os recursos taurinos, também são os membros da família. Às vezes, até colocar a família para trabalhar junto. E essa prosperidade vai até a vida sexual, até o nascimento dos bebês. Eu tenho visto muitas pessoas com projetos novos, com bebês prestes, mulheres prestes a parir justamente agora. E é muito incrível como a vida tem uma força tão superior que, mesmo que a gente esteja vivendo um momento terrível, é difícil, desafiador no mundo, que é da pandemia e da recessão financeira, a vida continua. E a gente precisa ter foco e olhos para isso. Então, sejamos agora, não é um otimismo exagerado, exacerbado, às vezes deslocado, sagitariano. Porque ser otimista simplesmente por ser otimista. Não, não é isso. É como se, neste período, apesar de todos os desafios, a gente tivesse mais ferramentas, mais condição, mais força, mais garra. Para prosperar. Então, que a gente coloque a nossa cabeça para funcionar, os nossos músculos e as nossas emoções, a favor de tudo isso que a gente pode fazer prosperar na vida da gente. Ok? E é isso que eu trago para todos nós hoje. Nós estamos passando por uma semana extremamente desafiadora. Touro entra exatamente num ciclo muito difícil. A temporada taurina já começa num momento super desafiador, porque o Sol já está em quadratura com Saturno em Aquário. Falando de fortíssimas tensões políticas e econômicas, essa Lua que se junta agora ao Sol, ela vai formar aspecto desafiador com os planetas que estão em Capricórnio. Ou melhor, desafiador não. Em bom aspecto, com Júpiter e Plutão. Nesse percurso, ela vai formar um aspecto desafiador daqui a pouco com Saturno em Aquário. Então, a gente vai viver um momento tenso, mas é incrível como a gente, dentro de um momento de tensão, encostados contra a parede, nós também temos que ter saídas criativas. Às vezes, tem gente que só funciona sob pressão, né? Engraçado isso. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai sentir agora. Que estrangulados de alguma maneira, a gente vai acabar encontrando algumas soluções para as dificuldades que a gente está enfrentando. Agora, inclusive, materiais, porque Touro fala disso. É isso. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. E a gente vai continuar falando do céu todos os dias, de segunda a sexta. A gente se encontra de novo, então, amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. O céu nos guie e que o amor nos transforme.